Minha amiga, coisa linda, como é que vocês estão, hein? Hoje vou fazer um vídeo a fundo sobre os pratos de pizza, né, questão de qualidade, valor, tudo porque muitas de vocês me perguntaram no Instagram, Suli, vale a pena mesmo comprar esses pratos? Então eu vou contar pra vocês a minha experiência e o porquê que eu comprei eles, tá bom? Deixa o like do amor se você é uma avonzeira, se inscreve nesse canal, minha amiga, minha coisa mais linda tem uma playlist aqui recheada de vídeos com a senhora Avon, tudo que você possa imaginar tem aqui nesse canal, entendeu? Então se inscreve, fica por aqui e bora falar, conversar, bater um papo sobre essas louças da senhora Avon Bem, quem me segue no Instagram, inclusive se você não me segue, faça favor de me seguir Quem me segue no Instagram sabe que eu amo, sou apaixonada por mesa posta, eu adoro Faz pouco tempo que eu comecei a postar lá no Instagram sobre as minhas mesas postas mas eu sempre gostei de arrumar, sempre gostei de jogo americano, sempre gostei de mesa arrumadinha, tudo bonitinho, sabe? E eu tô na vibe, eu tô na fase de comprar louça, porque esse ano eu faço 12 anos de casado, gente e eu não tenho jogo completo de nada, juro pra vocês Embora eu nunca tive mesmo muitas louças, eu tinha uma louça de porcelana de jantar de porcelana E o restante é tudo pratos normais, esses pratos que vende em mercado, que vende loja de casa, sabe? Normal, não louça realmente ali de porcelana, eu só tive um na minha vida E aí, tudo que eu vejo agora eu quero comprar Quero comprar em questão de louça, em questão de mesa posta Tá muito na moda isso hoje em dia Eu vejo cada coisa linda naquele tipo Pinterest, gente Aquele Pinterest me deixa louca E aí eu vou te calar os mesmos maravilhosos, tô na vibe de comprar louça E aí, como eu revendo Avon, vocês sabem que eu sou uma revendedora Avon Eu revendo pra mim mesma Eu compro dos de mim, já expliquei o porquê Porque pra mim é mais fácil como o próprio Por conta de descontos, né, gente? Porque daí eu consigo trazer conteúdos pra vocês da senhora Avon Então, Avon pra mim não é nem pra revenda É mais pra consumo próprio E aí, tava um preço legal até porque Eu contei pra vocês também no outro vídeo Eu vi um jogo de pratos de pizza Na Pressolândia Você sabe que eu amo essa loja Pressolândia Tem cada coisa linda esse caso Tô sempre comprando por lá também Mas lá, cada prato de pizza E nem era prato redondo, prato de louça Não, não era Era uns pratos com formato de pizza Cada um deles tava 43 reais cada prato E aqui em casa é no mínimo 4, né? De 4 a 6 pratos E não vendia junto, era tudo separado E aí eu falei, cara, tá caro, né? Meu negócio é 50 pau, um prato? Passou Aí esse lançamento da senhora Avon Que eram os pratos de pizza Eu fiquei enlouquecida Fui lá e já comprei Porém, na minha primeira compra Como vocês assistiram no vídeo passado Veio quebrado, né? Tava tudo quebrado, despedaçado Só um prato que vingou Que deu sorte de sair vivo Aí eu peguei e fiz uma outra compra Né? Caso eles não me enviassem a troca Eu fiz uma outra compra Então eu correria o risco de ficar aí Com 6, com 8 pratos, né? Na verdade Ou eles descontavam E daí eu vim e vim a minha compra E minha segunda compra E foi o que aconteceu Eles contaram no boleto Os pratos da troca Eles não trocaram Eles descontaram o dinheiro Só que daí veio a minha compra dos pratos Só que tá aqui que eu vou mostrar pra vocês Então eu tive uma péssima experiência Na primeira compra Mas na segunda eles vieram intactos Tudo maravilhoso E eu ainda ganhei um prato, né? Porque como sobrou o único prato da vez que quebrou Então agora eu estou com 5 pratos, né? Um é repetido, óbvio Porque é o que sobrou Mas eu tô muito feliz Então bora eu mostrar pra vocês Se vale realmente a pena Eu confesso que eu fiquei muito admirada Com a qualidade deles, tá? Até porque Como eu ia comprar cada prato na Pressolândia Por 43 reais O jogo dos Davon Que é um prato grande É um prato mesmo Eu paguei No preço da revendedora, né? Eu paguei 87,98 No jogo com 4 pratos Tá? Então assim, cara Compensou muito pra mim Eu ia comprar cada prato na Pressolândia Custava 43 reais E era um pratinho pequenininho Formato de pizza Que eu acho que nem caberia a pizza Dependendo da pizza Nem ia cabelar Porque tem umas pizzas que são enormes, né? Com pedaços de pizza Então compensou muito pra mim, né? No preço de 2 pratos aí Eu comprei 4 Ainda ganhei 1 Eu fiquei aí com 5 pratos Então super valeu a pena pra mim A caixa, ela veio assim, ó Maravilhosa Pra com calma, ó Vem assim Vem muito bem protegida por dentro Por cola Que eu achei que não vem Embora, acho que por dentro Eu também tive que colocar Plástico bolha Tá? Eu acho que seria muito importante Eu vou ficar a dica aí Em cada prato Você pode colocar bastante Plástico bolha Porque o outro Quebrou muito fácil, né? Tipo, sobrou um Mas assim Se tivesse bem embaladinho Não ia quebrar Na verdade não é bem avon, né amiga? A gente sabe que isso daí É coisa da locomoção mesmo, né? Entregadores Enfim Aí aqui na caixa Fala assim, ó Jogo 4 pratos pizza País de origem, Brasil Ele é um Oxford Porcelanas É, a marca dele é Oxford É, 4 pratos rasos Com 24 centímetros Tá bom? Cerâmica, cor, surtido E o modelo raso 24 centímetros, dona Tá? Então é o que eu falei Aqui na caixa Vou mostrar um Pra vocês poderem ver Ó Esse daqui é o vermelhinho Tá escrito É Hora de Pizza Que eu também acho ele muito bonito, ó Então vocês tão vendo Que eles são grandes, ó São grandes São grosso Tá vendo, ó É grosso Não é qualquer coisa, sabe? É uma louça muito boa De muita qualidade Aí tem esse daqui, ó Que tem escrito aqui É Hora de Pizza Que eu também achei ele muito bonito Aí nós temos Esse que é o meu preferido Já falei que esse daqui é meu Eu que vou comer nele só Que é o Eu Amo Pizza Olha que lindo, gente É muito lindo, cara Eu amo essa cor Então eu amei Tô apaixonada nesse prato Aí que atrás também É escrito Avon Oxford Olha só Avon Oxford Lindo Tô com muita calma Aqui que eu tô com trauma, né? Ó E todos eles Na mesma grossura Ó Mesma coisa Esse daqui é o repetido Que quebrou, né? Eu coloquei todos juntos Olha só Sobrou só esse, ó Dá leva que quebrou Sobrou só esse Aí eu tô com dois iguais agora, olha Fiquei aí com o prato repetido, né? Não tem problema Mas temos cinco pratos agora Aí tem esse que é lindo também, gente Olha, ó Amarelo Vem escrito Noite de Pizza Olha que legal Então Os pratos da Pressolândia Era esse formato aqui, ó Tá vendo? Ele era louça, né? Igual esse daqui E era nesse formato aqui só, ó Então assim Não ia caber pizza aí, gente Ia caindo pelas bordas Ah não Esse daqui é muito melhor Nossa Compensou muito E esse é lindo, né? Esse é amarelo Que coisa linda, gente Ai, uma qualidade certa Pra vocês pegarem na mão Se vocês puderem pegar na mão Esses pratos Gente, são maravilhosos E por último Esse que eu também achei muito fofinho Ele só não vende eles, né? Ele vem todo só de desenho de pizza Olha que lindo Ai, que riqueza Lilás assim, roxinho, né? Na verdade Ele é roxo Muito bonito também esse E eu tô muito feliz, gente Com esses pratos Vocês não estão entendendo Quando eles chegaram em táxi Eu fiquei realizada Com meus pratos Lindos, maravilhosos Muito bonitos A caixinha tá aqui Agora eu posso jogar fora a caixa E os quebrados estão aqui ainda Não joguei fora Olha aqui os quebrados, ó Pra quem chegou agora aqui no canal Eu sei que sempre tem gente nova aqui, né? Vou mostrar rapidinho pra vocês Porque eu vou jogar fora, tá? Tem uma amiga que falou assim Zuli Coloca de... Os pratos De decoração Mas não dá, amiga Eles estão muito quebrados Olha, coisa assim Absurda, olha Dá até dó, né? Tá bastante quebrados Não tem como colocar pra decoração, ó Todos eles estão bem quebrados Olha só Então não dá Vou jogar fora mesmo Porque isso aqui tá perigoso Se machucar, né? E aí Eu tô louca pra comprar O jogo de jantar O rosê Amiga Eu tô louca nesse jogo Tô pensando sinceramente Na próxima campanha Comprar ele O que vocês acham? Vale a pena? O meu problema é que Eu não tenho onde guardar, amiga Eu não vou ter onde guardar Porque aqui na minha cozinha É muito pequeno Já tá tudo apertado Até isso daí Eu não vou botar E aquele jogo rosê Ele é completo, né? Tem xícara Tem tudo Tem dois pratos Tem pires Tem tudo Então não sei se eu compro Eu vou ajeitar aqui minha cozinha Se eu ver que vai caber tudo Eu compro Se não Eu vou comprar o jogo do Mickey O que vocês acham? Vem quatro pratos Da turma do Mickey Como eu quero comprar O americano, né? Os paninhos pra colocar Vou comprar E acabo pensando em comprar Os pratinhos do Mickey Porque a gente não aprende, né? O prato vem quebrado E a gente tá comprando tudo de novo Vocês têm o prato do Mickey? Comenta aqui Se vocês têm o prato do Mickey Se vocês têm a louça rosê Porque são dois jogos Que eu quero muito comprar O limão siciliano Não me chamou tanta atenção, não Mas o rosê E os do Mickey Eu quero muito E esse foi o vídeo, minha amiga Eu posso dizer pra você Eu posso dizer pra ti Minha amiga Dona de casa Que vale muito a pena Esse joguinho de prato De pizza, tá? Falo principalmente Porque eu vi na Preçolândia Nem era igual a esse Em questão de tamanho Era bem mais caro Então compensou muito Tô aí com cinco pratos Por 80 reais Então assim, cara Valeu muito a pena E é coisa boa É louça boa Coisa maravilhosa Comenta aqui Se você tem esses pratos O que vocês acham Se você tem alguma experiência Com louças Da senhora bom Assim como eu No meu Instagram Quero postar uma foto deles Por lá A gente Quero fazer uma foto Bem bonita Desses pratos Porque eles merecem Um álbum de fotografia Pronto, meu amor Se inscreve no canal Fica por aqui, tá bom? A gente se conta no próximo vídeo Um grande beijo Nesse coração maravilhoso Da minha vida Fiquem com Deus E até lá